A vacina Vivalente tem sido aplicada nas duas unidades de saúde. Nós temos as doses disponíveis para as pessoas acima de 60 anos, pessoas com comorbidades, gestantes e profissionais da saúde. A procurina está baixa, nós convocamos a população que possa estar vindo realizar a sua vacina, que são nessa faixa etária, relembrando que a vacina é a principal fonte de prevenção e de garantir a saúde, uma vez que ela não deixa o efeito da COVID fazer maiores danos ao organismo. A COVID não acabou, nós estamos com uma médica nossa que está em isolamento de COVID, uma outra técnica também que está em quarentena para a realização do exame. Então a COVID está aí, a melhor forma de prevenir é a vacinação. Então convocamos a população para que nós possamos aumentar essa demanda sendo realizada todos os dias no período da manhã. E também com relação à dengue, nós vamos falar que agora com esse período chuvoso é onde mais aumentam os casos de dengue. E a equipe da Vigilância Epidemiológica, a equipe da Endemias, estão aí todas as sextas-feiras fazendo mutirão de limpeza nos terrenos baldios, nas casas abandonadas do município, trabalhando também, fazendo projetos pedagógicos nas escolas, através do programa Saúde na Escola, onde eles fizeram um teatro, uma encenação lúdica com os alunos de pré até quinto anos, para justamente despertar essa curiosidade, despertar esse lado educativo nas crianças da importância da prevenção da dengue. Então a Secretaria vem fazendo ações, vem fazendo a parte dela para garantir uma saúde de qualidade, principalmente na questão da dengue, evitar que haja um contágio, que haja uma proliferação do mosquito, mas ainda cabe ressaltar a importância da participação da população nesse processo. A população estar aí cuidando do seu quintal, da sua casa, não deixando pontos de água parada, para que justamente nós possamos juntos vencer essa doença, que é a zika, a chikungunya e a própria dengue. Então a Secretaria só está à disposição para realizar esses trabalhos e contamos com a cooperação e colaboração de toda a comunidade para que obtenhamos sucesso nessa guerra contra o Aedes.